Oi pessoal, tudo bom? Ontem, segunda-feira, dia 27 de março, foi o aniversário de 86 anos do Afonso Romano Santana, escritor brasileiro, que escreveu Que País é Este e outros poemas, eu acho que é esse o título dele dele, e eu tinha feito um post de poesia na segunda para homenageá-lo, eu ia botar no Instagram, ia botar no YouTube, mas por algum problema meu, que não sei mexer com isso, não foi ao ar, e aí eu vim aqui gravar novamente, e espero que vocês gostem, espero que vocês depois comentem aqui o que acharam, eu vou gravar esse poesia na segunda e botar no ar na terça, não tem problema nenhum, eu não tenho problema com isso, viu? Mas eu espero que vocês gostem, estou gravando aqui num cenário totalmente diferente, que é no salão de festas do meu prédio, porque se eu gravar lá em casa, vai ficar impossível, porque vai ter interferências, principalmente na minha filha, que está lá, e aí eu acabei gravando aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, por isso que está essa confusão aqui, mas aí vai. O nome do poema é Os Desaparecidos, e assim, de repente, naqueles dias, começaram a desaparecer pessoas, estranhamente, desaparecia-se, desaparecia-se muito naqueles dias, ia-se colher a flor oferta e se esvanecia, eclipsava-se entre um endereço e outro, ou notar-se que se ia, culpado ou não, sumia-se ao regressar do escritório ou da orgia, entre um trago de conhaque e um aceno de mão, o bebedor sumia, evaporava o pai ao encontro da filha que não via, Mães segurando filhos e compras, gestantes com tricôs ou grupos de estudantes desapareciam, desapareciam amantes em pleno beijo e médicos em meio à cirurgia, mecânicos se diluíam, mal ligavam o torno do dia, desaparecia-se, desaparecia-se muito naqueles dias, desaparecia-se a olhos vistos e não era miopia, desaparecia-se até a primeira vista, bastava que alguém visse um desaparecido e o desaparecido desaparecia, desaparecia o mais conspícuo e o mais obscuro sumia, até deputados e presidentes avaneciam, sacerdotes igualmente e levitando, iam rarefeitos a constatar no além como os pecadores partiam, desaparecia-se, desaparecia-se muito naqueles dias, os atores no palco entre um gesto e outro e os da plateia enquanto riam, não, não era fácil ser poeta naqueles dias, porque os poetas sobretudo desapareciam. Para quem gostou, para quem não conhecia e conheceu agora, ou para quem já conhecia e já gostava, comenta aí embaixo, deixa eu saber o que você achou, se você já conhecia, se você conhece o Alfonso Romano de Santana, se tem outro texto dele para indicar aqui, tá bom? Pode deixar aqui, deixa o seu like, o seu dislike, mas conversa aqui comigo, tá certo? Valeu, galera!